Olá, eu sou a Camila Rodrigues e o vídeo de hoje é uma resenha sobre estes dois produtos aqui da Camaleão O creme diluidor multifuncional e a máscara pigmentante que eu usei na cor Marsala, que também chama de Melo Violet Vou deixar aqui os dois produtinhos enquanto eu falo deles pra vocês Antes, gente, só lembrando que meu cabelo é descolorido, feito tipo luzes, vou dizer assim Mas não é, é meio ombre hair mesmo, tá? Então ele foi descolorido com um pigmento vermelho, então ele não fica loiro Ele vai desbotar, ele vai ficando alaranjado, cobre, mas ele não fica loiro E eu refaço esse ombre hair mais ou menos uma vez por ano ou até mais, até um ano e seis meses Então eu faço bem aqui em cima e vou deixando ele descer, quando estiver bem embaixo mesmo, mais ou menos aqui Aí eu refaço Enquanto isso, ele vai desbotando, óbvio E eu gosto de usar máscaras pigmentantes, ou seja, matizadoras E eu tenho usado na cor Marsala, já tem um vídeo aqui no canal falando como eu matizo um cabelo ruivo Que o ruivo nada mais é do que o Marsala também, são variações aí de tons do vermelho Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem depois Confesso que fui influenciada pela Carolina Oliveira, que ela também é youtuber Eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela, confiram lá Ela faz resenha de vários produtos veganos, bem legal E eu já tava usando o mesmo matizador há muito tempo no meu cabelo E resolvi experimentar, então, esse aqui, esse kit Eu fui só comprar o matizador, não lembro quanto eu paguei, tá gente? Comprei na internet, vou deixar aqui o preço pra vocês dos dois produtinhos Mas quando eu vi que tava com um preço muito bom, eu resolvi comprar esse creme diluidor Porque eu não tinha nenhuma máscara bacana pro cabelo Eu falei, já é da marca, vou fazer tudo junto, vamos ver o que que dá A máscara promete cabelos hidratados e vibrantes Ela não apresenta parabenos, amônia e nem peróxidos Enquanto que a máscara, o creme diluidor, ele não apresenta parafina, nem óleo mineral Não tem parabenos também, nem corantes e nada derivado de animais Procurei na internet como é que eu faço pra diluir esses dois produtos Não é fácil achar, gente Existem várias pessoas fazendo diversos experimentos Então é uma coisa que vai testando, mais ou menos assim O creme diluidor, que o nome é o arco-íris Ele é um creme multifuncional E ele tem funções, ó, de diluidor, condicionador, co-wash e hidratação na hora do banho Então eu fiquei muito curiosa pra testar esse produto aqui Junto com a máscara pigmentante Ah, esse aqui vem 150ml e esse aqui também Só lembrando, gente, que todas essas cores aqui são cores fantasia Ou seja, ela não vai tingir o seu cabelo Só vai realmente aparecer se você tiver com o cabelo descolorido, tá bom? Agora vamos ver aí como foi meu passo a passo Pra fazer essa misturinha dos dois produtos E colocar aqui no meu cabelo a aplicação E eu já volto pra falar o que eu acho Gravei pra vocês passando a máscara no cabelo E simplesmente não sei o que aconteceu com o vídeo Não acho ele em nenhum lugar Estou aqui um mês depois pra fazer a reaplicação da máscara Pra mostrar pra vocês aqui o passo a passo Então, ó, lavei o cabelo só com shampoo Da raiz às pontas pra abrir bem as cutículas E o produto conseguir penetrar melhor Na última vez eu preparei bem concentrado Acho que não precisava de tanto Eu coloquei esse creme aqui, ó Camaleão O arco-íris, né? Que eu já falei que é o diluidor Multifuncional E o pigmentante mesmo, né? A máscara matizadora Uma proporção de 1 pra 1 Ficou bem escuro Eu acho que eu vou colocar agora Numa proporção de 2 de creme pra 1 diluidor Pra durar um pouco mais, né? E hoje eu vou usar este creme aqui da Inoar Como é dia de hidratação no meu cronograma capilar Ele é branquinho, ó Eu vou usar ele como base pra diluir Coloquei um saco plástico aqui na minha bancada Porque essa pedra aqui mancha muito fácil Então tenho que proteger Eu coloquei uma colher de sopa grande Desse aqui da máscara Coloquei duas dessa daqui Só que ela é bem concentrada Então ficou pouco creme, sabe? Ficou bem duro E coloquei então uma rasa Desse arco-íris Pra ficar um pouco mais Fluida, né? Render um pouco mais Olha essa cor, gente Parece um açaí Gostaria muito que meu cabelo ficasse dessa cor Mas como ele não é descolorido Louro claríssimo Não fica, né? Tchau 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 Fica bastante produto em cima do cabelo Eu quase não me sujei Eu sempre me sujo bastante Porque eu acho que dessa vez Eu lembro que ele vai ficar mais consistente E a quantidade foi perfeita Não sobrou nada, nada, nada Depois eu passei o excesso aqui E eu gosto de sempre dividir no meio Porque eu uso o cabelo pro lado Então se manchar aqui a raiz Quando eu for dividir Não vai aparecer Fica essa dica aí, tá bom? Agora vamos aguardar Limpar essa sujeira E ver se o resultado fica diferente Da primeira vez Estou aqui num ambiente aberto Talvez esteja barulhento Mas é porque eu quero mostrar pra vocês Deve ter muito sol aqui Como é que está meu cabelo, ó Natural Eu só lavei ele Ele secou naturalmente E as pontas estão todas espigalhadas E é isso, ó, gente A cor dele Tá maravilhosa Tá do jeito que eu gosto, ó Vamos aqui pro sol Ver se aparece alguma coisa E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Se você usa alguma máscara pigmentante Da Camaleão Qual é a cor pra eu saber Quais cores estão saindo mais aí Dessa marca Se vocês gostam Se tá aprovado Ou se estão usando aí Porque já compraram Vai ter que acabar o pote, né? Porque a gente não vai jogar fora Tá pago Mas sem mais enrolações Deixa eu falar o que eu achei Dessa máscara Achei pontos positivos Como Sujou Sai fácil Tá Sempre usa luva Se protege Mas comparado com outras Máscaras matizadoras Que eu já usei Máscaras pigmentantes Essa é a que Menos Deixa manchado Fiquei com medo Na hora da diluição Ali Acho que eu coloquei Muito pigmento, né Pra pouco creme diluidor Mas O meu maior medo Era Na hora do banho O banheiro Ficar todo manchado Gente Quase Não sai Comparado com as outras Máscaras Que eu já estou acostumada Eu entro no banho Sai a água Da cor do cabelo Me ensopando Dessa vez Não Na primeira lavagem Saiu um pouco Não como sai de costume Com outras máscaras Mas depois Gente Nem manchar a toalha Mancha quase Eu uso uma toalha Laranja E uma azul Tu não consegue perceber Praticamente Que a água Que saiu ali Daquele cabelo Tinha pigmento Ao contrário Das outras máscaras Que eu usava Que são boas Também Mas esse é um ponto positivo Com relação a essa Que eu estou fazendo A resenha pra vocês Eu dormia Começava a suar Às vezes a noite Baixa um calor O meu travesseiro Ficava manchado Já fiz o procedimento De matização Pigmentação Com camaleão Há duas semanas E a minha roupa de cama Nem uma manchinha E na hora do banho A mesma coisa Nada de sair Aquele mundo de cor Junto com a água Só lembrando que Eu não uso shampoo No comprimento Tá gente Eu uso só No couro cabeludo Na raiz Justamente pra conservar Mais essa cor Mas na hora da matização Eu lavo o cabelo inteiro Com shampoo Pra poder as cortículas Abrirem E o pigmento entrar Como eu coloquei Muito pigmento Escureceu bastante Meu cabelo Mas eu gosto Eu gosto Que ele desse tom escuro E quando saiu na luz No sol Dá um reflexo Meio arrocheado Marçala Violeta Depois das duas primeiras lavagens Ela acordeu Abriu bastante Chegou no tom Marçala Que eu acho que deveria ficar Quando eu passei O matizador Se eu tivesse usado A quantidade correta De pimento Mas o jeito que ele desbota Olha Antes as outras máscaras Eu usava A cada 20 dias Por aí Essa daqui Eu acho que dá pra usar Tranquilamente Uma vez por mês Se você for chata Como eu Óbvio Se não Dá pra ficar até mais tempo Sem matizar o cabelo Porque a cor segura Bastante Então O único ponto negativo Pra mim É o preço Mas Ela rende bastante Comparado com as outras Mais baratas E você pode achar Em promoção na internet Como eu achei Esses dois aqui Paguei muito mais barato Do que o preço Que tá sendo vendido normalmente Então fica de olho Em promoção na internet Que pode valer a pena E aí Gostaram da resenha? Espero que sim Esse é um produtinho Que eu gostei bastante Então não podia deixar De vir compartilhar ele Com vocês Deixa o seu like Pro YouTube Distribui mais aqui O conteúdo do canal Para as outras pessoas Compartilha Essa dica De produto Muito maravilhoso Com seus amigos Suas amigas E se inscreve no canal Se você for novo ou nova Por aqui Tá bom? Te aguardo no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau, tchau